Estamos aqui na companhia de Leilaine Mayrath. Obrigado pela sua participação aqui no Desland. Qual a sua emoção de estar nesse momento aqui, num dia tão especial, para a atriz, escritora, Beth Duarte, nossa estreia como escritora, né? E falando de um ícone da nossa dramaturgia, Nicete Bluna, e da família Goulart. Pois é, e eu tenho uma paixão muito grande pela família toda. Eu conheci todos eles, enfim, eu cheguei a frequentar muito a casa da Beth, então fui a festas com o Paulo, com o Unisset, tenho um carinho, sempre tive, muito grande, e é uma família muito linda. E eu acho que hoje em dia, essa emoção de família, o amor da Beth pela família, é uma coisa que a gente tem que reverenciar. Esse amor entre as duas, sabe? Eu acho que é um amor... Tudo bem que amor de mãe é sempre bonito, entre mãe e filha, mas a delas é especial. E delas é muito especial. E o Unisset é uma das pessoas... Eu digo é porque ela, pra mim, ainda é uma das pessoas mais especiais que eu já conheci. Uma pessoa muito querida. Então, eu estou aqui de coração. Muito obrigado, Leandro. Obrigada.